Olá meninos e meninas, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer esse cachecol com capuz, né, ou capuz com cachecol, modelinho, uma gracinha, né, mas eu vou fazer ele junto com vocês aí, ó, bem lindo, bem, vai ficar bem quentinho aí, ó, pra vocês fabricar muitas pecinhas aí, ó, por inverno, né, então, bem fácil de fazer, bem pra iniciantes, tá bom? E aí, no decorrer do vídeo, eu vou falar pra vocês aí no final do vídeo, pra que idade vai dar certinho, tá bom? E, então, vamos lá para a lista de material. Então, nós vamos usar a Lantex 500 e agulha número 5, tá? E dois botões aí da tua preferência, eu vou colocar esses dois, que eu tenho eles, ó, tem esses de bichinho assim, ó, que fica bem bonitinho, tá vendo? Mas daí é opcional os botãozinhos, tá bom? A lã também eu vou fazer nesse verde aqui, mas você faz na cor que você quiser. Então, eu vou colocar 20 pontos na agulha. Então, eu vou colocar os 20 pontos. Então, coloquei os 20 pontos. E agora, eu vou fazer, você pode fazer ou todo em ponto tricô ou todo em ponto meia, tá? Tanto faz, porque aqui é o ponto musgo, né? Então, tanto faz em tricô ou meia. Vou fazer um ponto meia. Então, toda a carreira em ponto meia. E novamente, toda a carreira em ponto meia. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, vamos lá. E agora, ponto meia. Então, são feitos cordões de tricô, né? Essa toca, né? É um capuz cachecolzinho. Ou cachecol com toca, com capuz, ou capuz com gola, toca com gola. Tudo a mesma coisa, tá? Então, é todo feito, ele inteirinho, com ponto musgo, né? Com cordõezinhos de tricô. Bem fácil de fazer, bem rápido. E fica bem quentinho, né? E você pode vender aí, ó, e ganhar um dinheirinho. Dá pra ir fabricando agora, que é verão no Brasil, pra você ganhar bastante dinheiro aí, ó. Dá pra você fazer várias numerações. Ou você já ir mostrando pras pessoas, né? E arrumando pras encomendas aí, ó. Já vai fabricando pro inverno. Ou quem faz pra doar, né? Tem muita gente que doa também. Esse daqui, ó. Esse daqui é pra bebê, mas você pode fazer pra várias idades. Inclusive, nesse modelo pra adulto também. Fica bem bonitinho, ó. Só, só cordãozinho de tricô, no caso, né? Vou fazer ele todo em ponto meia. Pra ver esse direito, vai formar os cordão de tricô. Como eu falei, vocês podem fazer todo em ponto tricô, da tua preferência, né? Ó, então, vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer esse aqui, até eu ficar com 60 cm de comprimento, tá? Que vai pra dar o tamanho que eu quero, que é pra bebê. Se você quiser pra uma criança maior, você vai fazer mais centímetros, tá? 70, 80, 90, o tamanho que você quiser. Pra adulto também. Daí, quanto maior você fizer, se você quiser mais largo também aqui. Em vez de colocar 20, você coloca mais, tá? 25, 30. Você vai decidir aí a largura que você vai querer aqui, tá bom? E o comprimento. Então, eu vou fazer aqui até eu ficar com 60 cm de comprimento. Daí, eu volto aqui com vocês. Então, gente, fiz aqui, fiquei com 60 cm, ó, de comprimento, tá? Daí, fica assim, ó. Deixa eu só dobrar aqui, ó. Ó. Daí, vai ficar assim, né? Transpassado. Pra fazer a touca. Ó, vai ficar assim, dobrado assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Transpassado aqui, ó. Porque daí aqui eu vou colocar os botãozinhos, tá? Então, vai ficar assim. Aqui eu já medi bem o meio, ó. Tá? Pra eu fazer a touca. Mas agora aqui nós vamos arrematar esses pontos. Puxei a mesa aqui, que tava muito pra lá. Ó, pra arrematar, você vai arrematar normalmente, pegando de dois em dois. A maioria dos meus arremates aí é dessa forma. Se você quiser arrematar com mate, pode arrematar, tá? Aqui eu acho mais tão simples assim. Ó. Então, vou até o fim fazendo assim. Ó, fui até o fim arrematando. Agora, vamos cortar aqui, ó. Então, agora, vamos fazer assim, ó, tá? Aqui é o comprimento total. Aqui eu marquei bem no meio, tá? Você vai dobrar, ó. Só pra ficar bem certinho mesmo, ó. Eu coloquei esse fiozinho só pra fazer a marcação ali, ó. Daí, vamos fazer assim, ó. Dobrar aqui. E aqui, ó. Tá? Pra ficar a largura aqui, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Tipo um envelope. Ó. Então, agora, daqui pra lá, nós vamos ter que colocar 25 pontos. Ó, você vai ter que colocar aí assim, ó. 25 pontos aqui. E de lá pra cá, do meio pra cá, 25 pontos, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó, pra dar certinho. Fazendo isso, vai dar bem, tem que dar bem certinho, ó. Vou colocar logo aqui, ó. Pra depois o capuz ficar mais fechadinho. Vou amarrar esse fiozinho aqui. Prenda aí do teu jeito. Dê mais nozinhos aí. E vamos fazer assim, ó. Os primeiros 10 pontos, vai ter diferença. Tem que prestar bem atenção aqui agora, tá? Primeiro 10 pontos, vou pegar logo aqui, ó. Um. Só os primeiros 10, que vai ser feito assim, ó. Um aqui, e um aqui no nozinho, tá vendo? Ó, no ponto tricô. Dois. Agora, nesse meio aqui, ó. Três. Nozinho. Quatro. Ó, pegando ponto por ponto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó, então, foi ponto por ponto até completar dez. Agora, daqui pra lá, eu vou fazer só aonde que tem os pontos tricô, tá? Só os nozinhos, ó. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezesseis. 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 aqui ó e 25 tá então fiz 25 você vai fazer isso nessa metade tem que ter 25 daí você pode distribuir os 25 da forma que você quiser aqui tá importante que tenha 25 fazer a mesma forma aqui ó 12 vou pegar aqui só nos pontos tricó 3 só peguei o primeiro aqui ó no meio tá ó então fiquei com um dois três quatro cinco e acho que não perdi nas contas só contar que ele não 3 6 9 12 15 18 21 24 25 então tá os três desse lado 14 e 5 e 7 pouco apertado ponta né e é porque pega nos nozinhos aqui oito 9 10 11 12 13 12 15 15 16 17 18 19 19 20 agora vou pegar nos intervalo 21 21 22 23 24 25 ó agora que fechei 50 pontos tá e para esse tamanho que eu quero né então agora aqui ó só para medir para vocês os meus 24 e aí 12 há 15 e aí e e aí e aí e aí e atriz e aí e aí e aí e aí eu vou para fazer agora ficou bem fácilzinho pouquinho mais é só você fazer a distribuição não Não importa que fique as duas partes aqui igual, tá? E aqui ficou distribuído os vinte e cinco pontos pra cada lado. Cinquenta pontos no total. Então, agora, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó. Só que eu vou fazer uma barrinha um por um, tá? Pra ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Sete pontos, um meia e um tricô. Um meia, um tricô, pra fazer essa barrinha da frente que fica mais treitinho depois, sabe? Mais justinha na frente. Um meia e um tricô, uma barrinha um por um, ó. Meia, tricô, meia, tricô, meia, três, quatro, cinco. Um tricô, seis e sete. Então, eu fiquei assim. Três, seis, sete. Então, agora, nós vamos fazer... Até quando, vamos fazer ponto, é, ponto meia. Até quando falta sete pontos aqui pra fazer a barrinha também. Então, vou seguir fazendo ponto tricô... É, ponto meia, desculpa. Desculpinha. Se você estiver trabalhando ela em ponto tricô, você pode fazer em ponto tricô, tá? É indiferente, é opcional. Então, agora, você segue até chegar lá. Vou fazer aqui até quando faltar sete. Ó, agora, eu vou fazer assim, igual foi feito lá, tá? Um meia, porque faltam sete pontos pra fazer a barrinha da frente. Um meia e um tricô. Um meia. Agora, a barrinha aqui sempre vai ser, tá? Os sete pontos, primeiros sete pontos e os últimos, sempre vai ser na barrinha um por um, ó. Acompanhando os pontos, ó. Um tricô, um meia. Um meia, um meia, um tricô, um meia. Conte os pontos e um tricô, ó. Sete pontos, tá? Um tricô e um meia. Agora, vamos seguindo em ponto meia até lá, quando faltar os últimos sete. Também pra fazer a barrinha um por um, sempre. Então, vou seguir até chegar lá, assim, em meio. Ó, agora, eu tô nos últimos sete aqui, ó. Tá? Em tricô, então, eu fiz em tricô e um meia. Um tricô, um meia. Um meia, um tricô. Ó, meu fio tá acabando aqui, ó. Deixa eu emendar aqui. Ó. Um meia e um tricô. Não se importe com as minhas emendas, tá? Ignore aí, porque no de vocês não vai ter. No meu, tem, porque eu desmancho muito o que eu faço, né? Pra fazer mais vídeo. Porque se eu ficar toda vez comprando fio, né? Não tem como, né? Então, eu faço e desmancho. Apesar que eu tô fazendo bastante pra doação, tá? Porque nesse inverno aqui, eu quero doar bastante. Então, eu já tô deixando bastante pecinha pronta pra doar no inverno, sabe? Então, ó. Agora, vamos fazer novamente. Um meia e um tricô por sete pontos. Aqui vai ser só repetição, ó. Porque já tá sendo feito. E agora, segue em meia a tela no outro ponto. Só tô repetindo o que foi feito desde a primeira carreira aqui, tá? Ó, vou chegar, vou até do outro lado. Ó, e os últimos sete acompanhando os pontos. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Meia, tricô. E um meia. Então, gente, agora só vai continuar dessa forma, tá? Eu vou subir aqui, eu vou ver quantos centímetros que eu vou fazer, tá? Aqui, porque esse daqui é pra bebê, então, não precisa ser tão grande. Deixa eu ver aqui. Quantos que vai dar, mais ou menos? Ó, eu acredito que vai ficar uns de dezoito a vinte centímetros, tá? Mas eu vou fazer aqui, daí eu vejo certinho. Então, vou fazer todo... Você vai continuar dessa forma, tá? Vou continuar até eu completar aqui uns dezoito a vinte centímetros e daí eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Então, gente, fiz aqui, ó. Ficou dezenove centímetros, tá? Daqui, aqui. Agora, vou arrematar os pontos. Ó. Igual foi feito naquela outra ponta lá. Pegando de dois em dois. Devolvendo um ali. Pegando dois em dois de volta. Tô arrematando pelo direito, tá? Lado direito. Então, vamos fazer em todos os pontinhos assim, até o final da carreira. Arrematando dessa forma. Ó, arrematei todos os pontos. Agora, corta o fio em um tamanho que dê pra costurar aqui, né? Agora, pega aquela agulhinha de tapeçaria. Vamos costurar pelo direito mesmo. Se você quiser, você pode costurar pela vez. Isso aí deu jeitinho. Agora, você vai fazer assim, ó. Ficou essas correntinhas aqui em cima, tá vendo? Como eu tô no direito, então, vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo que ela tem as duas perninhas? Uma aqui, uma aqui. Você vai pegar essa de fora aqui, ó. Do outro lado também, ó. Você pega a de fora, tá? Pra costurinha ficar por dentro. Mas, se você quiser costurar de outro jeito aí, ó. Você costura, tá? Eu costuro desse jeito aqui. Às vezes, eu costuro diferente também, né? Não é regra, mas esse aqui eu vou costurar assim. Tá costurando, sempre ajeitando. Ó, aqui. Sempre pegando um daqui e um dali. Até o final. E aí E aí Então, eu vou costurar até o final da carreira todos os pontinhos, ó, não pula nenhum, tá? É pegando sempre o pontinho a seguir, ó, até o final da carreira, até você costurar todos os pontinhos. Vou fazer isso e volto aqui com vocês. Ó, vai ficando assim, ó. Ó, fica assim, tá? Em cima, ó, fica bem bonitinho. Então, daí você vai passar o fiozinho pro lado de dentro aqui, daí você arremata ali, tá? Arrematar, vai cortar, ó, um pouquinho fica assim, ó. Ó, não precisa fazer muito largo, né? Esse tamanho é o suficiente, porque se não depois fica muito largo, né? Porque a lã também cede, né? Mas, ó, fica bem bonitinho. Com essa barrinha, ó, gosto muito dessa barrinha. E aí, vai ficar assim, ó. Depois tem que cortar, né? E esconder, cortar, mas o de vocês não vai ficar assim. Só o meu, porque é reaproveitamento de lã, tá? Se vocês quiserem fazer também de duas cores, o cachecolzinho de uma cor e a toquinha de outra, fica legal também. Ó, aí você vai fazer assim, ó. Ó, vira. Aqui, ó. Coloca bem certinho aqui. Pra costurar. Pode costurar de cá pra lá, de lá pra cá, tá? Do lado que você quiser. Então, você vai fazer isso, acertar aqui certinho, ó. E vamos pregar o botão. Ó, o botão pode ser o seguinte, você pode colocar. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Vocês podem colocar, pregar dois aqui e dois aqui, tá bom? Se você quiser. Ou dois aqui e dois aqui. Ou três. Vai, vai do teu gosto, tá bom? Eu vou colocar dois aqui, deixa eu pegar ali. Ó, que legal que fica assim também, ó. Tá vendo? Ó, tá aqui, né? A beiradinha de baixo. Você pode colocar assim, ó. Colocar quatro, ó. Fica bem legal, né? Tipo, mais um aqui. Se você quiser fazer assim. Ó. Assim, esse vai colocar o botão da forma que você achar melhor, tá bom? Ó, o meu, no caso, vou pôr esse aqui. Acho que eu vou colocar assim. Ou, dá pra colocar assim, ó. Também. Tá vendo? Mas eu vou colocar assim. Se você quiser pregar ele fixo, você prega. Senão, se prega na parte de baixo. E eu botou aqui, ó. Porque os buracos ficam bem largos, né? Você pega e esgassa um pouquinho aqui. Vai conseguir passar aqui. Tá? Porque é lã. Então, você pode pregar ele fixo ali. Porque esse vai pôr daí, vestir por aqui, ó. Tá? Então, eu vou pregar ele fixo aqui. Deixa eu ajeitar bem, ó. Acerta bem aqui. Ligue aí, pô. Pra demora dos meus vídeos, tá, gente? Eu sou assim mesmo. Eu gosto de explicar bem, bem, bem. Vou pôr aqui por baixo. Deixa eu achar aqui. Ó. Vou passar só uma vez, porque a lã é bem grossa, né? E daí, ó. Passo de volta. Prendendo as duas partes. E vou lá, ó. Esse botão só tem dois furinhos. E aqui, eu só venho aqui embaixo, ó. E amarro, tá? Depois, arremata todos os fiozinhos, né? Ó. Agora aqui. Aqui. E aí É bom costurar com o lã que não precisa ficar dando um monte de volta aí. Ó, vai ficar assim, tá? Ó, vai ficar assim, tá? Tá vendo? Ó. Gostei bastante desse modelinho. Muito fácil, né? Iniciantes conseguem fazer, achei muito bacana mesmo. Gostei bastante com essa beiradinha, né? Ó, cachecolzinho. Bem legal, fica tipo um palo, um cachecolzinho. Eu tenho alguns modelos assim, meio parecido, mas tem algumas diferenças, né? Aí no canal. Mas olha que legal que ficou. Adorei. Então, eu acho que assim, vai servir mais ou menos. Eu gosto sempre de dar o tamanho depois da peça pronta, porque varia muito de lã pra lã, né? Mas eu acredito que de uns cinco meses, dependendo do tamanho da criança, até um ano e meio, dois anos, dependendo sempre do tamanho da criança, né? Tem bebê que é maior, tem uns que é menor, né? Mais gordinho, mais magrinho. Mas olha, gostei bastante desse modelinho, gostei mesmo. Achei muito bacaninha. Se você quiser fazer maior aí, é aquilo que eu falei no início, né? Faça, coloca mais pontos na agulha, faça mais larguinho. Trabalhei 60 centímetros o cachecol, faça mais, faça maior. A touquinha também, né? Que foi 19 centímetros, assim, né? Mas você faz aí o tamanho que você quiser. Daí aqui também você vai aumentar, né? Aqui ficou... Bom, vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? O tamanho que ficou, mas aqui já deu pra dar, pra ter uma ideia, né? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, né? Tenham gostado. Se gostou, deixe teu like, deixe teu comentário, o que você achou, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí que eu procuro esclarecer, procuro responder todos os comentários. Às vezes, fica algum perdido, porque conforme eu vou vendo, que eu vejo pelo estúdio, né? Do YouTube. Daí, conforme eu já respondi, se a pessoa comentar mais alguma coisa no mesmo comentário vai apagar pra mim, não vai aparecer. Então, eu não fico conferindo vídeo por vídeo, mas eu confiro pelo estúdio, tá bom? Então, espero que, né, vocês compreendam, mas o máximo que eu posso responder, que eu consiga a resposta, tá bom? Então, se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe aí com quem ama tricô, né? Assim como eu e você. E beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.